Esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem sei seu nome ou número do telefone Meu mundo para, toda vez que ele passa Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça O churro corre frio, eu sinto um arrepio O coração disparou, um segundo vai a mil Falo e não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Esse cara, que me consome Nem sei seu nome ou número do telefone Por ele me disfarço, não disfarço, não me acho Eu não sou super mulher, nem fufeta de aço O churro corre frio, eu sinto um arrepio Meu coração disparou, um segundo vai a mil Falo e não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Que nego é esse, que despertou meu interesse Que nego é esse, que eu tô ganhando há vários meses Que nego é esse, não marco toca não dobler Que nego é esse, te pego qualquer dia desse Deus de éba no ó, sua ginga é o melhor Ah, eu me sinto tão só Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa Na certeza de um dia ficaremos numa boa, eu sei Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha